Deixa a gente ver, vai É a nova geração Da putaria É isso mesmo, pô É isso mesmo É isso mesmo No Pantanal tá assim Cheio de piranha solta Atrás do meu din-din Se quiser beber um whisky Vai ter que mamar um pouquinho Mamar, mamar, mamar assim Mamar bem devagarinho Se mamar, vai ganhar din-din Mamar, mamar assim Mamar bem devagarinho Mamar, mamar, vai ganhar din-din Mamar, mamar, mamar assim Mamar bem devagarinho Mamar, mamar, vai ganhar din-din Damn, son, where'd you find this? Atenção toda a piranha O P7 tá passando, tá ligado? O P7 Olha que é da hora E agora ela se virando Depois ele joga as fãs Esse a gente vai, vai É a nova geração Da putaria É isso mesmo É isso mesmo O P7 tá passando, tá ligado, 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 tá lig No Pantanal tá assim, cheio de piranha solta atrás do meu din-din Se quiser beber um whisky vai ter que mamar um pouquinho Mamá, mamá, mamá sim, mamá bem devagarinho Se mamarite vai ganhar din-din Mamá, mamá, mamá sim, mamá bem devagarinho Mamá, mamáides vai ganhar din-din Mamá, mamá sim, mamá bem devagarinho Mamá, mamáides vai ganhar din-din которые получили эти shots? Atenção, todas, Indigenous'm reporter O P7 tá passando, tá ligado? Espanhol Política da hora medicalarsir vê-la depois eles jogam compartilhando E tiramado pro P7 aí, tá bom? Aí P7, se você não produzir nenhum dessa aí fica foda, tá ligado? P7 quer dar atenção não, pô?